R.I.L. é a nossa família, a sigla é foda, o carimbo é CV Nós tem consciência de tudo, sabemos o que nos espera A morte é o nosso destino, mas se tem caô, não foge da guerra Vingaremos todos os manos, que morreram pra nos defender R.I.L. é a nossa família, a sigla é foda, o carimbo é CV Se não é nóis, é contra nóis, aprenda a dizer a verdade Vermelhão tu tá ciente, é paz, justiça e liberdade Um brinde aos guerreiros, que estão junto comigo No dia a dia, na luta, gastando e trocando tiro Se hoje eu tenho dinheiro, muita mulher e cordão de ouro Que não sabe o que eu vivi ontem na beira da morte, passando sufoco Mas lutando, que se conquista, não olha os outros, só faz ao seu Mas nunca se esqueça daquilo, tenha muita fé em Deus Não humilha quem tá abaixo, porque isso não se faz Quem sobe não fica pra sempre segurar E que um dia tu cai, humildade Nós tem consciência de tudo, sabemos o que nos espera A morte é o nosso destino, mas se tem caô, nós não foge da guerra Nós tem consciência de tudo, sabemos o que nos espera A morte é o nosso destino, mas se tem caô, nós não foge da guerra Não, 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 não R.I.L. é a nossa família, a sigla é foda, o carimbo é CV Nós tem consciência de tudo, sabemos o que nos espera A morte é o nosso destino, mas se tem caô, nós não foge da guerra Vingaremos todos os manos, que morreram pra nos defender R.I.L. é a nossa família, a sigla é foda, o carimbo é CV Se nem é nós, é contra nós, aprenda a dizer a verdade Vermelhão tu tá ciente, é paz, justiça e liberdade Um brinde aos guerreiros, que estão junto comigo No dia a dia, na luta, gastando e trocando tiro Se hoje eu tenho dinheiro, muita mulher e cordão de ouro Que não sabe o que eu vivi ontem na beira da morte, passando sufoco Mas lutando, que se conquista, não olha o todo, só faça o seu Mas nunca se esqueça daquilo, tenha muita fé em Deus Não humilha quem tá abaixo, porque isso não se faz Quem sobe não fica pra sempre segurar E que um dia tu cai, humildade Nós temos consciência de tudo, sabemos o que nos espera A morte é o nosso destino, mas se tem caô, nós não foge da guerra Nós temos consciência de tudo, sabemos o que nos espera A morte é o nosso destino, mas se tem caô, nós não foge da guerra Não, 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 não RL é nossa família, a sigla é fã dos carimbos, é CV Carimbo, 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 é CV Carimbo, é CV